Música Sou deficiente visual, mas não me acho uma pessoa incapacitada. Agora, gostaria que todos que estão aí presentes, fechassem os olhos 5 a 10 segundos. Fecham os olhos a sério. Nada de batota, nada de batota. É assim que é meu mundo. Nasci com deficiência, vi a mal, mas vi alguma coisa. Vi as cores, a imagem das pessoas e foi complicando. Há 10 anos fui a Portugal, fizeram vários exames e várias cirurgias que permitiram de ver um pouco com o olho esquerdo. Conheci uma senhora em Portugal que tinha seu filho com o mesmo problema. Foi tratada em Barcelona, tive esperança de lá ir, fiz tudo o que podia, não consegui lá chegar. E regressei a Santo Mé, infelizmente tive um acidente e alegei no olho o que eu via. Alguns meses fui à Alemanha, fizeram duas cirurgias, não sabia. Um dia depois o médico diz que já não há mais solução. Foi muita tristeza, que tão desesperada, que não queria mais nada com a vida. A vida na altura deixou de ter valor. Eu só queria morrer. Mais nada queria. Bem que me ofereceram para fazer uma formação de telefonista, ou uma coisa ou outra, eu não aceitei. O meu pai estava sempre ao meu lado, triste, não tinha mais nada a fazer, decidiu de regressar a Santo Mé. E regressamos. Mesmo em Santo Mé, eu continuava desesperada. Mesmo que dissessem qualquer coisa, eu não quero nada com a vida. Eu só pensava que eu queria morrer, na situação que eu vivia. Minha irmã, duas minhas irmãs mais velhas, convidava para sair comigo, fazia tudo que podia me agradar, mas dizia sempre que não. Não. Eu tinha muitos amigos do Bairro, colega, que conversavam muito comigo, nunca me tratou como uma pessoa deficiente. E na altura, consegui um namorado. Eu gostava muito de cuidar dos meus sobrinhos e filhos de vizinho. E um dia ele me disse, Geni, tu andas muito triste, tu não podes continuar assim. Tu tens que pensar o que é que tu podes fazer, o que nós podemos fazer para diminuir a tua tristeza. Fomos sempre conversando, conversando, e decidimos de ter um filho. No dia que eu descobri que estava grávida, a tristeza diminuiu. Mas sempre preocupada, quando este filho nasce, como é que vai ser? Se ele ia me ajudar, me ajudar, na situação que eu vivia. E pessoas diziam que era um gêmeo. E quando diziam gêmeo, ele fazia muita confusão. Mas como a vida tem sempre das suas, o bebê nasceu antes de nove meses. Foi um bebê prematuro. O bebê nasceu, e o médico diz-me, o outro bebê vai nascer. E daí que eu acreditei que era o mesmo gêmeo. E o segundo nasceu, de alguns minutos, faleceu. E eu triste, preocupada, para o mesmo não acontecer com o primeiro bebê. O médico fez-me saber que estava tudo muito bem. E a minha irmã, que sempre me acompanhava, decidiu voltar comigo para casa, menos de 24 horas do parto. E ela e a minha mãe, decidiram, fizeram uma estufa, puseram lá o menino, durante um mês. Mas foi tudo bem, o menino cresceu bem. Foi um bebê saudável. Hoje ele é um homem, e ele é meu tesouro. E de lá, a minha vida mudou. Passei a ser uma outra pessoa, deixei a pensar em ser outra pessoa. Eu gosto de passear, passeia a passear. Pessoas implicam comigo. Dizem assim, oh, vê essa senhora aqui na rua, se a senhora a gente chega, com grande, com grande, com a minha cadeira, e quando a gente lançou, e na cor, o safa. E, sempre, não me preocupo. E, por sorte, teve uma madrinha, que muito me ajudou, foi a solução da minha vida. Ela deixava fazer as coisas Deixava-me na cozinha, sozinha Tinha umas chávenas Da medida do bolo E eu aprendi a fazer bolo, pudim Várias comidas Calilu, consigo ligar Feira elétrica para engumar Ligo fogão de gás, carvão ou petróleo Qualquer um E vou ao mercado Vou ao mercado Fazer as minhas compras Acompanhar, mas vou Mas eles sempre Continuem a implicar comigo Uma vez, estive com a minha Minha sobrinha Uma senhora passa, era noite Disse assim Ela estava falando com alguém E então, ela olhou para mim e disse assim Essa pessoa disse Você está na rua à noite? Ela olhou para mim e disse Cego que é cego que está na rua À noite é que eu não ando? Não me preocupe É a rua, eu não ando Mas, mesmo assim Eu não me preocupo Ando com sapato alto Aprendi a cuidar de mim As pessoas dizem que eu sou vaidosa Eu acho Devem deixar Os deficientes Fazer tudo Mesmo que se aleja Não devem sentir-se culpado Porque eu acredito Porque eu acredito que todos Que estão aí Caíram Aleixaram Deram topada Levantam e andam É a mesma coisa Que pode acontecer Conosco E eu faço Muitas coisas Sozinha Sem a ajuda Das pessoas E de tudo Que eu aprendi Decidi De dar aos outros Fui convidada Por Antônio Costa Sorrida Neto Para a criação De uma associação Que é a CASTEP Associação Dos cegos Ambiúvos De Santo Meio Príncipe Fui presidente Andava no terreno De várias pessoas Para a associação Mas só que na altura Eu conheci Umas casas Que tem pessoas Com deficiência Dizia que não Isto por quê? Porque tem vergonha Que outras pessoas Ficam a saber Que tem Família com deficiência E mesmo assim Consegui promover Várias atividades Durante o meu mandato Consegui promover Aula de bralho Pintura dos quadros Formação de pasteleria Artesanato Ginástica Música Consegui Consegui promover Até corrida Na nossa praça Constituinte Embora que a discriminação Diminuiu Ainda há muito trabalho Para ser feito É trabalho de todos Dos e de cada um Que está aí presente E esse trabalho Começa na família Onde os deficientes Vivem Porque a minha mãe Quando eu descia A escada A minha mãe Fazia tanta confusão E não posso mexer Nada Não posso descer Nas caras Tem medo Que eu alejo Um monte de confusão Aí chegou a altura Que ela faça As suas compras Envia para mim Para fazer de comer E outras coisas E agora Eles até esquecem Que eu sou deficiente Ou deficiente Outra coisa Que até Que vocês nem sabem Quando eu vi a falha Sou eu a dirigir Por eles em cada lugar Para em cada lugar E depois É assim E nós somos Seis mil Deficientes Nosso país Nós temos direito Temos direito E somos um cidadão Nós temos problema Quando nós saímos As ruas Não há rampa Burracos na praça Etc Mas como eu sou uma pessoa É Quer dizer A fia Eu insisto Com as coisas Porque Não devo dizer Como eu sou deficiente Eu não saio Estou sempre na rua E sempre com os outros Já conversamos sempre com os outros E decidi De não desistir E resolvi transformar Minha incapacidade Para uma capacidade E força Se tudo que eu acabei de pronunciar aí Se vocês tiverem levar Algo na vossa memória É que Incapacidade De um deficiente Está na pessoa Que não sabe lidar Com a deficiência E eu quero vos contar Outra história Uma vez Estive em Santa Mara Com uma minha amiga E um casal pescador Chegou Cumprimentou A minha amiga E a minha amiga Disse assim Se tu não cumprimentes Essa Ou ela é cega Ela ouve Ou Ela ouve Ou ela está a rir Eu comecei a sorrir Ela está a rir É por isso Eu vos digo Uma coisa Eu quero vos deixar Um conselho Quando tiver É cumprimentar Um deficiente Nunca deve perguntar Quem sou Ou então fazer sinal Quem está A nossa guia Dizer Diz quem sou Fala Não sabes quem sou Não sabes quem sou eu Fala Diz Diz Ou então perguntar A nossa guia Não diga lá nada Não diga lá Isto é mal Nunca Mas nunca Nunca Fazer isto Porque é a mesma coisa Meternos uma faca E levá-nos para o fundo Do poço Embora que meu tempo ainda está Mas eu prefiro terminar Ajuda sim O deficiente Mas sim Mas não Mas sem O limite O limite Tá bom? Gente Tchau Obrigada Atenção de todos Tudo bem Obrigada Parte do O limite O limite O limite O limite